Tá frio ainda, mas passou a geada de hoje de manhã A geada forte Postei um videozinho aí hoje cedo De como tava a roça Seis horas da manhã, a hora que eu cheguei aqui Agora eu vou tirar um pedido aqui de beterraba Meu cliente de todo sábado, o Fernando Abraço, Fernando Vai pegar aqui meia dúzia de beterraba Vai pegar uns alface liso e alface crespa também Vamos ver se eu consigo salvar alguma crespa lá Quem acompanha nós viu hoje cedo aí como ela tá Já tem três dias que tá tendo uma geada aqui na minha horta Mas vamos lá, vamos tirar esse pedido aqui E dar uma olhada nos alfaces daqui a pouco Agora 20 pés de alface lisa Eu gravei a abertura do nosso vídeo hoje de manhã aqui ó Tava tudo congelado Agora passou a geada Será que eu consigo colher aqui uma camada de 16 pés? Vamos procurar aqui Ver o que eu consigo salvar pra hoje Grande eles estão ó Mas sofreram muito viu Esses daqui sofreram Uma camada de 16 pés Agora é lavar e entregar pro cliente Consegui colher alguns, outros não vou conseguir Porque não tem jeito Mas é isso aí Sigam nossas redes sociais Arroba o AgroNós Tamo junto Vamos lavar Não deu nem tempo de eu gravar lavando as verduras Ele saiu daqui e o cliente já chegou Tive que ir correndo Lavar tudo e carregar A perua dele Vou ficar devendo a lavada nos alfaces Colocar nas caixas e tudo Mas valeu O que eu quero agora pessoal É agradecer aqui aos nossos seguidores Deixa eu pegar aqui o nome deles né Não tenho tudo de cabeça Apesar que as postagens, as respostas Tudo é eu que Eu que respondo, eu que falo Mas tamo junto E eu queria mandar um abraço aqui Pra uma pessoa Especial Tô tentando achar o recado dele aqui Que é o Luiz Luizinho Monteiro Trabalhou comigo há um tempo atrás Gente finíssima Chamei ele de Luizinho Mas olha o tamanho do cava Mandando aqui Ô meu velho Que embaçado Força Qualquer coisa chama Ele falou dos alfaces aqui Nas fotos que eu postei Da geada aqui Luiz Valeu Um abraço Tamo junto hein Um abraço pra família toda aí Pra nenenzinha Tamo aí Queria agradecer aqui também ó Ana Paula Bom dia Gostaria de saber quanto você gastou Na sua irrigação A irrigação quando eu peguei a roça aqui Ela já tava instalada Eu vou tentar perguntar pro antigo dono Pra saber quanto que ele gastou Se ele me falar E se eu conseguir essa informação Eu passo pra você Aí aqui pra Ana Paula Bom dia Quantos metros tem os seus canteiros Ana Paula Meu canteiro aqui é Um metro de largura Dezoito de comprimento Em média Alguns pouquinho mais Outros pouquinho menos Mas Sempre nessa faixa Vamos ver aqui Joel Santos Grande Joel Um abraço hein Joel Seguidor meu É aqui perto Acho que de Cocuera Se eu não me engano Tamo junto Sempre tocando Informações E sempre Tem uma dica Um pro outro Ele sempre vai me falando Sempre falando com ele E tamo junto aí Um abraço também pro Marco Aí Marco É nóis Aqui o Vander Boa noite Nesse vídeo O produtor planta Oitocentas mudas Na horta Você poderia me dizer Qual a área Que foi usada Para plantar Essas oitocentas mudas É o seguinte Vander Aqui no nosso canteiro Que tem um metro de largura Para dezoito de comprimento A gente planta De cento e setenta Às vezes cento e sessenta E às vezes cento e oitenta mudas Depende do canteiro Aí Aí você faz a conta né Um metro de largura Para dezoito Cento e setenta mudas Em média Aí dá pra fazer umas contas aí De cabeça aqui Eu não sei mais ou menos Mas Você deve dar o que Uns seis canteiros Por aí Talvez menos Mas É essa média aí Vamos lá Celular fechou aqui Vamos abrir de novo A Márcia Regina de Sá Márcia Ela é Sobrinha Do meu avô Pai da minha mãe Acho que ela é de Araxá Também Não tenho ainda dúvida Porque eu tenho um grupo Da família lá Mas ela Me mandou uma mensagem Quero mandar um abraço Para ela E dizer para ela Que estou esperando Sua visita aqui Márcia Tamo junto Aí o outro alô aqui O Vander Costa Que eu acabei de responder Aqui Ele vai Eu estava lendo As mensagens dele Aqui ontem Aí foi para começar A plantar E queria uma dica Tal Dá uma olhada Nos nossos vídeos Do nosso canal Aí tem Um monte de coisa Aí para Que para ajudar Tem bastante lá Vamos aqui O Amaral Salve salve Agricultor Guerreiro Força Tamo junto Amaral Amaral está sempre Deixando um recadinho Dele lá Valeu Amaral Um abraço Aqui o Mateuzinho Mateuzinho Meu filho né Que foi meu câmera Aqui durante Uma semana Eu passei 15 dias Uma semana Tá namorando Agora não Não consegue ficar longe Da namorada 22 anos Molecado é danado O Divanir Marques Boa tarde amigo É difícil imaginar Suas tristezas Por favor Faça um apelo Aos seus inscritos Eu estou disposto A ajudar Vai mandar um pique Sou de Atibaia Deus te abençoe Oh Divanir Muito obrigado meu Você é um cara Bem disposto Mas Tamo aí Divanir Trabalhando Mostrando meu trabalho Para vocês aqui Eu trabalho bastante Todo mundo sabe aí Todo mundo vê E só de você estar Curtindo meus vídeos aí Assistindo Dando like Já me ajuda muito Então ó Um dia que precisar Farei Mas hoje Nós estamos juntos Valeu Aqui o Cleitofrexia Ou Frexia Não sei Pronunciar direito Ah Tens que começar A pensar no cultivo Protegido É uma boa Por enquanto Não temos Esse investimento E também Não penso nisso Agora né No futuro Quem sabe Mas valeu Pela dica Ah O Boi Capim Aqui que está sempre Com nós aí Mandando Deixa o recado Dele aqui Direto Direto O que congela É a umidade Você tem O que congela É a umidade Que tem no solo Por esse motivo Deve cortar a regração Deixar mais seca possível Isso ajuda A diminuir os prejuízos Eu te avisei Naquele outro vídeo Mas bola pra frente Beleza Valeu Boi Capim Eu fiquei aqui Sem regar minha horta Aqui Uns três dias Mas aí Choveu E estou aprendendo também Mas valeu pela dica É sempre bem vindo Ideias boas Dicas boas Um abraço Pra vocês Então aí E aí tem o Cícero Aqui também O Cícero fala comigo Direto também Tem o pessoal aqui Que fala Ô Marcos Dá uma olhada Lá no canal Do Magrão O Magrão ensina Bastante coisa Um abraço Pro Magrão Sempre Mandava uns recados Pra mim Agora parou Mas também deve estar Ocupado Trabalhando pra caramba Sempre estou acompanhando Ele E é parceiro Dá umas dicas Boas pra nós Tamo junto Um abraço Pro Cícero Aí Cidinho Alves Também Um abraço Ficar gentil Meu irmão mais velho Ô primogênico da família Tamo junto Mosquito E é isso pessoal Tem o Juliano Tem Francisco Marcos Márcia Cícero Criatório Prado Cláudia Tem muita gente Deixando um recado E eu quero agradecer A todos vocês Imensamente Sempre que tem Perguntas Sempre que tem Alguma coisa Eu respondo Quando não respondo Dou um like Mas leio Todos os comentários Tamo junto Vem com nós Um abraço A todos Nesse último dia De julho Espero que esse frio Passe Sei que não vai passar Tem mais uma semaninha De frio Que eu estava vendo A previsão do tempo Mas Tamo junto Tamo aqui pra trabalhar Pra dar dica Pra ouvir Conselhos também E tamo junto Valeu gente Tchau 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 Tchau